Tinha dado uma crachada, mas eu voltei, voltei. Então, gente, vou ficando por aqui, vocês esquecem, quer dizer, vou ficar por aqui, tchau. Tô brincando, tô brincando, não, não vou ficar não. Gente, eu acho... Não. Mas, gente, eu vou ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado, meninos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, fui! Ih, José, não apareceu ainda, não sei. Eu apertei no meu, ou não? Olha, é esse onde eu tenho que apertar para gravar? Não sei. Para ver com alguém. Ô, mãe, como é que faz para mandar? Mãe, você sabe como é que faz para mandar? Manda aí para o meu canal. Tira, manda aí para o meu vídeo. Ví, mandaram o meu vídeo. Tchau.